Vitinho, Vitinho faz o passe para a direita, para o Cauê. Cauê na aproximação, achou espaço, pé direito, cruzamento, vem a bola! Gol do Palmeiras! Daniel, camisa número 8! Aos 8 minutos do segundo tempo, o torcedor do Palmeiras canta e vibra. Cauê, pé direito na bola, a bola sobrou livre para o número 8, para o Daniel. Por todos os ângulos para você curtir, o Palmeiras mais esperto, o Palmeiras chegando mais e o toque do Daniel. 1 para o Palmeiras, 0, Sampaio Corrêa. Gol! Gol do Palmeiras! Felipe! Número 17! Saída errada do goleirão. O goleirão também errou umas 3, 4 reposições durante todo o jogo. O Vitor errou, entregou no pé do Felipe, por todos os ângulos para você curtir, Felipe. Entrou para fazer o gol da classificação do Palmeiras. 2 Palmeiras, Felipe. 0, Sampaio Corrêa. É o individual ali do Vitor, ali não tem jeito, porque todo mundo já está saindo para a marcação, não tem cobertura, não tem nada. E o Felipe aproveitou para fazer aquilo que o João Burso, técnico do Palmeiras, pede desde o primeiro tempo. Chutar!